Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo do canal Hoje vou estar ensinando a vocês a estar fazendo a poda do seu pé de mangueira, certo? Primeira poda, gente, de formação feito o enxerto aqui com sucesso, entendeu? E agora, inicia a primeira poda Gente, faz uma pergunta Vocês sabem como está podando o pé de mangueira novo, gente? Primeira poda de formação, entendeu? Porque a primeira poda de formação, ela tem duas formas ou você poda aqui na junção dela ou você pode podar aqui, entendeu? Mas vocês sabem o resultado desses dois tipos de poda o daqui e o daqui qual é o que vegeta mais Vou estar mostrando isso aqui hoje para vocês, gente, passo a passo, certo? Olha, gente, estou em outro pé de mangueira aqui, ó Já feita a primeira poda em cima da junção, entendeu? Primeira poda em cima da primeira emenda aí, ó E olha só o resultado Entendeu? Como vocês observam, ó Olha, ó Feita a primeira poda em cima da junção Quantos fluxos saiu? Vamos estar contando aqui, gente Um aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete galhas, gente Saiu aqui Isso aqui, gente Pra vocês É uma boa formação Ou não é? Vou estar mostrando aqui agora pra vocês, gente A poda feita Cortada aqui, ó Vamos supor Abaixo Da Da gema Entendeu? Olha aí, gente Estou em outro pé de mangueira aqui, ó E Primeira poda Da mesma forma Só que Foi feito, gente Nas gaia Nas folhas Entendeu? Abaixo da gema Olha só o resultado De De folha Tá vendo aqui, ó Vamos supor Vamos contar aqui Quantas galhas saiu, gente Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Saiu seto aqui, ó Tá vendo aí? Mas Uma coisa, gente Que eu quero mostrar pra vocês Entendeu? A respeito dessas duas podas Entendeu? Que você vai estar fazendo Do seu pé de mangueira É uma coisa É a formação Do seu pé de mangueira Observa só Essa formação aqui, gente Pra essa outra aqui, gente Ó Tá vendo aí, ó Pra mim Eu fazendo a poda, gente Eu fazeria em cima da gema Entendeu? Porque Logo, logo, gente Você consegue formar a sua manga Dessa forma aqui, ó Vocês podem ver a poda feita, ó Ela já se curvou aqui, ó Já tá saindo a próxima aqui Entendeu? Os próximos fucos Você faz aí na poda Em cima do Da gema novamente, gente Que no caso É aqui, ó Em cima dessa junção aqui Você já vai ter outra formação Duas podas, gente Você já consegue ter uma manga bem formada Tá entendendo? Duas podas Você já consegue ter uma manga bem formada Entendeu? E com bastante galha Olha aí, ó Só a primeira poda O resultado que ficou Esse pé de mangueira Excepcional, gente Tá vendo aí, ó Excelente, ó Ficou esse pé de mangueira Bem formado já Entendeu? Olha aí Vou tá retornando aqui No pé de mangueira Pra tá fazendo a poda No caso, gente Vou tá fazendo a poda aqui Em cima da junção Entendeu? Não abaixo Por exemplo Aqui assim, ó Não vou tá fazendo a poda aqui Vou tá fazendo No meio central Aqui, ó Tá vendo aqui? Dessa forma aqui, gente Vai tá fazendo aqui Gerar bastante broto No cá, gente Se sair algum broto aqui no meio Vocês retiram Entendeu? Vocês procuram Deixar ela bem formada Dessa forma aqui, ó Olha aí, ó Dessa forma aqui Vocês deixam ela, gente Entendeu? Se caçar algum fluxo Igual eu tava falando aqui, ó Tipo aqui central no meio Que esteja empatando ao outro Você já Elimina ele Entendeu? Vocês deixam mais Esses outros aqui Que já tá Trabalhando as laterais, gente Se tiver algum aqui Apontando pra cima Aqui no meio central aqui Vocês eliminam Entendeu? E assim Sua manga vai tá Bem formada, gente Entendeu? Quando você faz A segunda poda aqui Olha aí, ó Só o tamanho do pé de manga Bem formado já, ó Quando você faz A segunda poda Seu pé de manga Tá copando já, ó Tá vendo? E aí, gente Vale dar um like Nesse vídeo Nesse vídeo aí Ou não, gente? Desde já, gente Felicidade a todos Fica todos com a santa Paz de Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau